Aparizador Aparizador Não esta entrei Eu não consigo Aliás Eu vou Bati Agora Você Só Um Um esquema que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, aqui um mês e pouco Igual eu tô agora, me fala aí se vale a pena